Prepare o seu coração violonista, que hoje eu vou te ensinar uma das maneiras mais lindas do mundo e mais fáceis do mundo de tocar qualquer música no tom de ré maior. E não importa se você seja iniciante, intermediário ou até mesmo avançado, a sonoridade que a gente vai alcançar nos acordes do tom de ré, depois do que eu vou te ensinar agora, como num passe de mágica vai transformar pra sempre o seu violão. Então, pra isso, vem comigo. Mas antes, é claro, não deixe de dar aquele mega like, clica ali no joinha e vai estar ajudando demais o professor Jean no crescimento do canal. Também se inscreva e ative as notificações. E também, como eu sempre falo, me siga no Instagram, porque todo dia está bombando o conteúdo de violão por lá. Mas bora pra aula, que é tiro curto, mas depois da aula de hoje, como eu sempre falo, nunca mais o seu violão será o mesmo. É coisa linda! Vamos lá! Bom, se você toca violão há algum tempo, você sabe que o tom de ré maior, o campo harmônico de ré maior, é formado pelos seguintes acordes. O ré, o mi menor, o fá sustenido menor, sol, lá, si menor, o dó sustenido meio diminuto, que é usado, inclusive, por pouca gente, e o ré. Esses acordes aqui são os acordes do tom de ré maior e eles juntos tocam praticamente qualquer música no tom de ré. São os acordes disponíveis no tom de ré. Ah, professor, e o que tem de errado com esses acordes? Absolutamente nada! Eles são lindos! Se você toca esses acordes, você já tira muita onda no violão, porque eles são lindos. Porém, o que a gente vai fazer hoje é quase um passe de mágica mesmo. De uma forma muito, mas muito, muito simples, a gente vai conseguir uma sonoridade celestial em todos esses acordes aqui. E o som que a gente vai ter nas nossas músicas é para deixar, com certeza, o seu violão em um outro patamar. E eu vou te mostrar na prática como isso vai acontecer dentro da música e você vai perder o seu ar, porque é lindo. Vamos lá! A princípio, o macetinho vai ser esse, olha. A gente vai ter dedo na segunda corda, terceira casa, e na quarta corda, quarta casa. Essas duas notinhas que a gente está apertando aqui, elas vão continuar em todos os acordes do campo harmônico. A gente só vai mudar os baixos e as harmonias são lindas. Começando pelo Ré maior, além dessas duas notas que eu estou apertando, que eu te passei, a gente vai ter o dedo na quinta corda, quinta casa. Isso aqui vai ser um Ré, certo? E a gente vai tocar da quinta corda até a segunda corda. Só isso aqui já estremece o coração. Esse acorde é o Ré maior. Com alguns complementos e tal, aqui vai ter umas notas que a gente vai estar acrescentando no acorde para ter uma sonoridade mais bonita, mas eu não vou me prender à parte técnica hoje. É um acorde de Ré que vai substituir o Ré maior. Qualquer música. Depois a gente tira o dedo da quinta corda e toca o baixo na sexta corda com o dedilhado nas mesmas cordas. 4, 3, 2. Vai ser o Mi menor. Nossa, isso aqui é absurdo. Então, eu vou... A gente vai inverter os dedos que a gente está apertando essas notas aqui colocando o dedo 2 e o dedo 3 nessas cordas. Por quê? Porque a gente vai fazer o Fá sustenido menor. E esse Fá sustenido menor a gente vai simplesmente colocar o indicador na sexta corda, segunda casa. Olha que lindo. Arrastei o dedo 1 para a terceira casa já virou um Sol maior absurdo. Olha que lindo. E a gente vai tirar o dedo da sexta corda e colocar aqui, olha, a quinta corda solta, que vai ser o Lá. Para dar um requinte de crueldade, eu sempre brinco com essa expressão, mas é real mesmo, porque fica muito maneiro. Quando a gente fizer o Lá, a gente pode fazer esse movimento. Olha, faz o baixo do Lá, que é a quinta corda, com essa armação de acordes aqui. E volto para aquele Lá com sétima tradicional, que é com os dedos na segunda e quarta corda em segunda casa. Então, dá esse arranjo aqui. E para o Si menor, a gente vai fazer a mesma forminha dos dois dedos que eu falei aqui, só colocando o dedo indicador na quinta corda segunda casa. Vai ser o Si menor. Olha que absurdo esse acorde. Agora, se liga na sonoridade do campo harmônico todinho, usando esses acordes lindos, que eu chamo, inclusive, de acordes de ouro. Uma sonoridade maravilhosa. E eu vou te mostrar na prática como isso aqui fica dentro da música. E vou te cobrar que você use nas suas músicas dedilhadas para deixar o seu violão em um outro patamar. Se liga no campo harmônico todinho para tirar aquela onda. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. E eu vou te mostrar no campo harmônico todinho. A gente não vai fazer nenhuma substituição no meio diminuto Porque esse acorde é uma outra história Inclusive eu tenho muitas aulas ensinando a utilizar o meio diminuto aqui no canal Que é um acorde lindo também Mas com esses acordes do campo harmônico de ré A gente toca praticamente qualquer música E se liga nessa música muito simples e muito maravilhosa Como esses acordes mágicos transformaram a harmonia dela E como eu disse é para você empregar nas suas músicas e sair tirando aquela onda Vamos lá Mas antes já dê um mega like Já clicou ali no joinha para ajudar o professor Jean no crescimento do canal E uma mega novidade para você que curte minhas aulas Gosta da minha didática e do meu jeito de ensinar violão Lancei meu tão aguardado curso de violão na Hotmart com a minha própria metodologia A MGPV O curso está lindo e é do zero Você não precisa saber encostar no violão Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do curso E de quebra é claro você vai conhecer um pouquinho da história musical aqui do seu professor Mas bora aplicar esses acordes de ouro Esses acordes lindos e fáceis nessa música linda É para fazer qualquer um se emocionar Vamos lá Meu Deus Enquanto tempo e esperim Chegou a minha vez Sei que hoje é onde o dia Jesus está aqui O tempo me esperei Chegou a minha vez Sei que hoje é o meu dia Jesus está aqui No lugar de ser Mas, Senhor, vou realizar Amar Vou me guiar E me libertar Ami, 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 ami Vai, Senhor, vou realizar Ami, 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 am Isso aqui se você coloca então lá na mesa de som um reverbzinho no violão A lágrima vai escorrer e não tem jeito Todo mundo vai se emocionar porque são acordes lindos Para serem usados em qualquer música dedilhada no tom de Ré maior Então é isso aí, não tem jeito Você fazendo isso aqui o seu violão já estará em um outro nível Você pode usar em qualquer música Para deixar realmente o seu violão irresistível Espero que você tenha curtido mais essa aula Muito obrigado a você que ficou comigo nesse vídeo até esse momento Que Deus abençoe muito a sua vida Foco e fé sempre Já estou aqui como sempre ansioso pela nossa próxima aula Um grande abraço e até lá se Deus quiser